Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar a minha gratidão, uma alegria de poder estar aqui mais uma vez no Grupo Espírita Meimei aqui em Santa Maria, de poder estar falando com vocês nessa noite de um tema tão especial, falar sobre Natal com Jesus. E para a gente iniciar, a gente vai pedir sempre as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, pedir o amparo da espiritualidade amiga, e vamos ler então uma poesia. É do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal, e se chama Carta de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor, reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste-os nus com solos tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar, que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus e a Suprema Justiça, não deves julgar ninguém. Esperas, bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão, que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Então fica o convite de Casimiro Cunha, para todos nós, não é? E eu gosto muito de uma mensagem de Emmanuel, que vai nos falar de quem é esse Mestre Jesus, qual a proposta do seu Evangelho. E uma mensagem belíssima, também está nessa mesma obra, Autologia Mediúnica do Natal, e também no livro Roteiro. E a gente vai ler para vocês. Ela se chama Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete, que afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos e outras encarnações. Impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu, entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta em inglês, e elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens de Johann Sebastian Bach. Jesus, a alegria dos homens de Johann Sebastian Bach. Que a boa música também é mensagem de alegria, de renovação, as músicas de Natal, nos emocionam. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as botas de Caná. Assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões, ouve-lhe a voz, balsamizantes, doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações, pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no, alegremente. O sermão da montanha, é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero, por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante, não é? A mensagem de Jesus é de alegria, de inovação, de perdão, de esperança para todos os nossos corações. E bem-aventurados significa felizes, não é verdade? Felizes. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos, o tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Canto Xavier, Evangelho e Alegria, do livro Roteiro, editora da Federação Espírita Brasileira, Celtic Woman, Jesus e a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, agora está bem fácil a gente estudar o nosso assunto, de compreender esse mestre, a sua mensagem, e nos foi sugerido um texto para o nosso estudo de hoje. Vai servir também para a gente compreender a que se propõe a mensagem de Jesus, a vinda dele e de como deve ser o Natal para todos nós que o seguimos. Então, é o livro Fonte Viva, aquela série muito importante de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho Verdade de Luz, Pão Nosso, Vinho de Luz, Ceifa de Luz, Muitos Ous, Palavras de Vida Eterna, etc. Quando Emmanuel, então, comenta trechos do Novo Testamento, não é? E, aqui a gente traz a citação de Lucas 2,14 que diz, Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Emmanuel, então, comenta, as legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, Natal, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontraram, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo, alegria inexprimível. Daquele inovidável e inesquecível momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo convertecia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo ah, desculpa, aqui já é outro slide, misturou aqui, Natal, boa nova, boa vontade, estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Bom, então a gente percebe que Jesus não veio violentar consciências, não é? Veio apresentar a sua proposta ao mundo, não foi compreendido pela grande maioria daqueles que o cercavam, mas ele não estava ali para condenar, para julgar, mas como ele prova nos dizendo, eu vim para resgatar os que estavam perdidos, eu vim não para os sãos, mas para os enfermos, porque os sãos não precisam de médico, claro, ele esclareceu, ele advertiu aos fariseus orgulhosos que estavam fazendo realmente da fé, não é? Um veículo de opressão, de dominância, não é? Temporal, em vez de consolação, de esperança, de esclarecimento, mas ele não veio para condenar, não veio para, não é? Se indispor contra ninguém, mas apresentar o reino dos céus aos homens. Eis que vos trago boas novas de alegrias, não é? Nos convida Jesus. E curioso que, logo no início, antes mesmo da sua chegada, o espírito Humberto de Campos vai nos trazer, nesta mesma obra, Antologia Mediúnica do Natal, a narrativa de como é que foi a chegada do Messias. Como é que José e Maria foram amparados, encontraram, não é? Um lugar para receber, não é? No momento da gravidez, o menino. Então vamos ver aqui, não é? É a mensagem número 50, os animais antes do Natal. O irmão X, nós sabemos, é Humberto de Campos, não é? Eu pulei o primeiro slide para a gente não perder muito tempo. Há muitos anos, ouvido Rabi Eliud, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes, menudenses em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos, esse antigo mentor de israelitas desencarnados, que a localização de José da Galileia e da companheira Maria, nos arredores de Belém de Judá, não foi assim tão fácil. O casal, que se compunha de jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca que a recebera por esposa em madureza provecta, não é? Então ele já era um senhor de idade, Maria era jovem, José era mais velho, bem mais velho que ela, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes, aos montes, para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados, camelinhos do deserto, confraternizavam com vinheteiros de Gaza, negociantes domiciliados em Jericó, entendiam-se como mercadorias residentes do Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abenegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor, José e a consorte bateram primeiramente as portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou, os afastou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolente na jovem desposada, Maria, ensaiou o graciola irreverente, o que fez que José, apreensivo, estugasse o passo para adiante. Recorreram aos préstimos de Jorão, usurário, alguém que empresta a juros, que alugava cômodos e forasteiros. O ricás considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas ao examinar a beleza da moça Nazarena, chamou a parte o errugado carpinteiro e indagou, perguntou se a menina era filho de escravos que se pudesse obter a preço a moedado. Quis comprar Maria de Nazarena. José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as infectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o par, crivando de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, o anjo Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer, a seguir, comentou bem-humorado, não fossem os anfitriões, os animais da estrebaria e talvez a boa nova tivesse o aparecimento retardado. E terminou inquirindo, perguntando, não será isso o motivo para que os animais da terra sejam poupados ao extermínio pelo menos no dia do Natal? Então vejam como o próprio casal José e Maria, pais do Messias, tiveram a grande dificuldade de se alojarem, sendo perseguidos pela nossa imprevidência, pelos nossos desejos, etc. Vejam que a vida de Jesus também foi de desafios, não foi fácil serem compreendidos e lançaram uma mensagem nova para aquele povo ainda tão materialista, tão apegado às tradições, que precisava de uma mensagem de amor, como ele veio nos trazer, não é? Então fica o convite para a gente lembrar também dos nossos irmãos animais. No livro Boa Nova de Humberto de Campos, a gente vai ter muitos momentos belíssimos, e Humberto de Campos vai logo na introdução falar sobre aquela chamada Pax Romana, quando no Império de Augusto, os historiadores vão narrar que houve uma grande paz no Império, não é? Em que a civilização floresceu, a arte, a poesia, etc., como se, não é? Aqueles primeiros emissários de Jesus estivessem reencarnando, preparando o solo para a chegada do Messias Prometido. Eu não vou ler o texto que é um pouco longo para a gente, não é? Mas eles até cantavam, não é? Ó sol fecundo, que encontrei o carro brilhante, abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma, não é? Augusto se emocionava com essas mensagens, Otávio Augusto. Então, é o momento em que chega Jesus. Bom, quando foi, então, o ano que Jesus nasceu? Bom, os historiadores vão dizer que a data não é o ano zero, houve um errozinho, não é? E que a data mais provável é o ano 5, 6 ou 7, antes da chamada Era Cristã, não é? E o desencarne dele foi sim no ano 33, então Jesus não tinha 33 anos à época do seu desencarne, mas por volta de 39 anos de idade, não é? A gente tem essa informação pela historiografia, não é? Emmanuel, no livro Paulo Estevam, confirma a data de 33 depois de Cristo também. Bom, e quando é o Natal? Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não é? Não, essa é uma convenção humana, não é? A gente sabe que há outras igrejas cristãs que celebram no período de março, algumas em janeiro, outras em abril, eles acreditam que provavelmente foi nesse mês de Nissan, não é? Entre março e abril, porque como os pastores estavam no campo, isso significava que não estavam no inverno, porque se fosse inverno no hemisfério norte, não é? e na época de dezembro, não é? É frio, é época da neve, inclusive, naquela região também esfriava e os pastores guardavam seus rebanhos. Então, o fato dos pastores estavam, não é? ao ar livre, poderem ser chamados pelo anjo Gabriel, indica que não era aquele período de inverno no hemisfério norte, não é? Então, a gente vai saber, então, que foi uma convenção, a gente vai saber por quê que foi essa data e saber que tem pessoas que comemoram no dia 6 de janeiro, no dia 25 de março e a gente deve lembrar que Natal deve ser todo dia, não é? Quando Francisco de Assis vai visitar a chamada Terra Santa, ele amava tanto a Jesus que ele queria conhecer todos os lugares onde ele esteve e ele consegue ir até o Egito, consegue um salvo conduto, etc. E ele, quando retorna, vai dizer que todas as cidades são Belém, que todas as terras são santas e que todos os dias é Natal. A gente lembrar dessa frase de Francisco de Assis que o importante não é o lugar, não é a data, mas sim, todos os dias nós devemos celebrar o nascimento de Jesus, não é? Pedro Camargo, Vinícius, no livro em torno do Mestre vai trazer também uma mensagem muito bonita quando foi que Jesus nasceu e aí vai mostrar que foi um Pedro quando ele cai em si e começa então a sua grande transformação depois de negar Jesus, Madalena, etc. É uma mensagem muito bela que vale a pena também a gente conhecer, não é? Bom, de onde é que surgiu essa história? Então vamos lá. Bom, Raul Teixeira tem uma palestra muito bonita, vocês podem encontrar na Federação Espírita do Paraná em CD, não é? Aí ele vai narrar que o solstício de inverno acontece no hemisfério norte por volta de 21 de dezembro no sul, 21 de junho, não é? E a gente então vai ver essa data muito importante para aquele povo, para o povo pagão, porque eles celebravam então a chegada, não é? desse período do solstício e faziam muitas festas, eles celebravam muitos deuses, não é? O deus Mitra, o deus Apolo, que eles consideravam que era aquele que trazia o carro do sol e pediam a Apolo para que o inverno não fosse tão rigoroso. E ali havia muitas festas, normalmente começavam no dia seguinte, no dia 22 de dezembro, faziam três dias de festas com muita comida, com muita, muito, muito vinho, com muita, muita embriaguez, não é? em Roma, inclusive, havia vomitórios e sanitários públicos, as pessoas comiam demasiadamente, vomitavam e depois iam comer mais. Não, hoje não está muito diferente, não, não é? Hoje não tem um vomitório público, não, mas não está muito diferente, a gente exagera e tal, vamos lembrar. Então, as chamadas Saturnalhas, não é? Que o deus Mitra, cultuado, então, em vários lugares, e Apolo ou Febo, não é? Em Roma, não é? Trazendo, então, um carro do sol. E a gente vai ver, então, o que surgiu, como havia essas festas, não é? E a gente vai lembrar que o Império Romano, não é? Começa a, o cristianismo a florescer e Constantino, que o imperador da época, ele vai ter uma visão, ele está em guerra com Maxêncio, um general, que também disputava o trono e ele na ponte Mílvia, perto de Roma, não é? Vai ver o exército de Maxêncio imenso. Havia uma grande superioridade numérica e ele se apavora. Mas, curiosamente, ele vai perceber na direção do sol uma luz, uma cruz e o símbolo das duas primeiras letras do nome de Jesus e sob esse símbolo da cruz uma frase escrito In Oc, signo vince, sob este sinal, vencerás. E ele, então, em ciste de bril, compreende que ali é uma mensagem dos céus e que ele, então, venceria a batalha. Fala para seus homens, combate e vence a batalha sobre a ponte Mílvia contra Maxêncio. E, a partir dali, ele vai acreditar que a sua vitória foi devida a Jesus de Nazaré e vai instituir o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Os generais iriam, não é, para muitas regiões construir templos que seriam consagrados agora ao profeta Galileu. A sua mãe, que vai, inclusive, determinar isso também, mais tarde seria considerada pela igreja santa, Santa Helena, como a gente vai também conhecer. E aí, os bispos, não é, sobretudo o bispo de Roma mais tarde, que vai se tornar mais importante, eles vão querer, não é, fixar uma data para o nascimento de Jesus e querendo que as pessoas não cultuassem aqueles deuses tradicionais, não é, os romanos tinham os deuses dos lares, não é, etc., o deus a Júpiter, não é, e muitos outros deuses, eles vão dizer, não, vamos substituir essa festa pagã, essa festa da Saturnália, essa festa ao deus Mitra, etc., por o nascimento de Jesus. Nós vamos celebrar no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. E por isso nós temos essa data. Então é bom a gente conhecer um pouquinho da história, não é, o que que tem por trás das tradições, vamos ver um pouquinho mais que tem coisas no Natal que a gente não sabe de onde é que apareceu, não é, então a data a gente já aprendeu de onde é que veio, não é. Papai Noel, não é, Noel é Natal em francês, e em Portugal vocês conhecem que lá chama Pai Natal, não é, eu acho bonitinho, também engraçadinho, tem a figura de São Nicolau, não é, que a gente vai lembrar, e São Nicolau ou Santa Claus era um bispo chamado São Nicolau Tamaturgo, arcebispo de Mira na Turquia, que foi considerado muito generoso e bom, que distribuía bens, distribuía dinheiro, até ele havia dado uma grande fortuna e ajudava as pessoas, e ali holandeses, radicados na América, vão começar a divulgar o trabalho dele e associar que se orassem a Santa Claus, a São Nicolau, não é, poderiam, não é, ganhar presentes, a oferir prosperidade, e ali essa, essa figura foi mudando, até chegar esse senhor vestido de vermelho que nós conhecemos, barbas brancas, da onde surgiu esse Papai Noel vestido de vermelho? De um comercial, de uma grande empresa de refrigerantes, da Coca-Cola, ela lançou um Santa Claus vestido de vermelho e tal, e pegou, e aí agora todo mundo acha que Santa Claus, que não vestia-se daquele jeito, estrajava-se dessa forma, ficou, pegou essa coisa, não é? Então, será que é errado a gente ensinar sobre Papai Noel para as crianças? Eu não vejo isso grande malefício, não, mas a gente não pode esquecer do aniversariante que é Jesus, então a gente vê muito árvore de Natal, vê muito Papai Noel, vê muita coisa, muito presente, muita comida, muita preocupação com as roupas, e a lembrança de Jesus vai ficando esquecida, então deve sim ser um momento de alegria, de festa, a gente percebe como o planeta se modifica, como as vibrações mudam quando estamos nos aproximando na época de Natal, não é? As músicas natalinas, a lembrança, os filmes que começam a ser exibidos nas telas da TV, enfim, a gente percebe como realmente a psicosfera do planeta se transforma, não é? Vamos ver um pouquinho mais, essas trocas de mimos também aconteciam nas tradições que foram colocadas, a árvore de Natal, a árvore de Natal, a gente sabe que as árvores sempre foram muitas vezes cultuadas pelos povos antigos, entre os egípcios, o cedro se associava ao deus Osíris, os gregos ligavam o loureiro a Apolo, o abeto a Atis, a asinheira a Zeus, os germânicos colocavam presentes para as criancinhas sob o carvalho sagrado de Odin, então, entre os povos germânicos, eles se reuniam através, ao redor de uma árvore, porque ali eles estavam cultuando um deus pagão, Odin, da mitologia nórdica, é o teu irmão que mora na Dinamarca e outra na Califórnia, eu não sei se vocês sabem, nós, os cearense, nós temos um plano de dominar o mundo, não é? Então, onde você foi ter cearense? E ela me conta que lá na época de Natal, eles colocam, não é, luzes, são velas mesmo acesas e eles ficam cantando ao redor e dançando ao redor da árvore de Natal e a gente não sabe de onde é que vem a árvore de Natal, na verdade era um culto, não é? Porque a árvore, sobretudo naquelas regiões frias, é que promove a construção das casas, não é? A lenha que vai promover o aquecimento, a luz, então eram coisas consideradas sagradas para o povo antigo, então a gente sabe, conhece, de onde é que vem a história da árvore de Natal? Então era do culto ao deus Odin, não é? Para a gente ter ideia. Há também a tradição das frutas secas, não é? Como na época não havia, não é, frutas frescas, então as mulheres, não é, começavam a separar algumas frutas, como uva, damasco, tâmaras, para secar, não é, a uva passa, etc., para que elas estivessem, não é, comestíveis na época do Natal. A estrela de Belém, também, não é, a gente sabe, temos muitas informações, se teria sido uma supernova, se teria sido, não é, uma estrela, não é, uma explosão, se teria sido uma reunião de espíritos superiores, também, e aquela luz teria sido percebida pelos médiuns, não é, e nos evangelhos apócrifos, apócrifos significa ocultos, não é, muitos temos informações equivocadas, não é, não tem os evangelhos sinóticos, e o evangelho de João, esses três, mais o evangelho de João, eles são mais, mais fidedignos para nós, mas tem muita coisa boa nos evangelhos gnósticos também, dali que surgiu as informações de, dos reis magos, não é, de Baltazar, Belchior, não é, e o outro, como é que chama, eu até esqueci o nome dele agora, são três, não é, então a gente vai ver que tinha também essa frase, está lá, também em Mateus 2, 1, 4, não é, que Herodes teria perguntado a esses magos que teriam ido adorar, vejam que um grutor da igreja, Orígenes, não é, na sua época ele criticou a essa adoção de tantos cultos pagões, pagãos, não é, na época de Natal, e curioso que a gente vê muito estresse na época de Natal, não é, eu costumo viajar a Fortaleza na época do Natal, e a gente nem aproveita muito porque está todo tão estressado para fazer compra, esqueceu a lembrancinha de última hora para comprar roupa nova, etc, o trânsito insuportável em Fortaleza, nessa época, e onde está o espírito natalino, não é, as pessoas buzinando, irritadas, estressadas, quando a gente deveria talvez ser mais previdente, não é, cuidar dessas coisas com mais antecedência, para estarmos, não é, mais receptivos nessa época tão importante para nós, não é, então vamos dar um presentinho, oportunidade de dar um livro espírita, não é, de dar um DVD, um CD, etc, a gente pode aproveitar esse momento também, de não somente de tantas festas, mas também de poder elevar alguma mensagem. E o pré-zépio de Natal, não é, eu vou mostrar para vocês, no final, a gente vai colocar um vídeo que Francisco de Assis mostra para a gente, foi ele quem criou o pré-zépio, não é, ele vai, quando ele retorna da chamada Terra Santa, na cidade de Grétio, ele vai reconstruir ali, não é, o berço de palha, o burro, o jumento, como havia na tradição de Isaías, vai trazer ali um casal para simbolizar Maria e José, não é, para que as pessoas lembrassem, entendessem como é que foi o nascimento do Salvador da humanidade, não é, então a gente tem essa, aqui no finalzinho eu vou colocar para vocês, não é, lembrar também da anunciação, não é, vejam, o desprendimento de Maria de Nazaré, não é, hoje, quando a gente está falando tanto sobre aborto, legalização de aborto de crianças, não é, com microcefalia, não é, permitindo o aborto até das mães que estão com zika, que somente 1% delas, não é, as crianças vão ter microcefalia, segundo as próprias pesquisadoras que descobriram a associação entre microcefalia e o vírus da zika, nós estamos aí, o Supremo está prestes a julgar isso, não é, quantas mães abdicando da, da grande missão da maternidade, não é, e a gente vai ver o exemplo de Maria de Nazaré, que era uma jovem, como a gente viu, pelo relato de irmão X, não é, ainda muito jovem, que é, tem a anunciação, como está narrada em Lucas, não é, que vai nos dizer, não é, então ela, aparece Gabriel e vai dizer, alegre-te Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, é contigo, não é, bendita és tu entre as mulheres, ele prossegue, mais tarde ele continua dizendo, não temas Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor, conceberás e darás luz a um filho e tu o chamarás Jesus, ele será grande, será chamado o filho do Altíssimo e com a resposta daquela menina ainda tão jovem, eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor, seja feito conforme a sua vontade, não é, olha que condição que ela se coloca de humildade, não é, de confiança em Deus, seguindo realmente as palavras de Gabriel, a gente sabe que a viagem de Nazaré a Belém é cerca de 150 quilômetros, não é, tão lembrada a nascimento, a manjedouros, pastores, etc, mas o mais importante é que Jesus nasceu, não é, a infância de Jesus tem essa discussão, onde ele teria vivido os 12 aos 30 anos, mas, Haroldo Dutra Dias, um grande pesquisador, não é, que teve durante muito tempo e aí junto com os amigos do NEP, na Federação Institutora Brasileira, inclusive o nosso querido Chachá, que está aqui prestigiando a palestra, obrigado Chachá, faça as correções depois, aí está, as sugestões, não é, e o Haroldo vai dizer que realmente é a melhor informação que a gente tem, não é, é de Anilberto de Campos, no livro Bonova, que nos mostra que Jesus vai pedir a José para que o aceite na carpintaria e ele vai encher a casa de alegria, não é, com a sua disposição, com o seu boânio e atendendo ali aos viajantes como ele fazia desde criancinha, como também narra a obra Bonova de Humberto de Campos, tá, não vamos ficar muito preocupados com isso não, Simeão e Ana, a gente sabe então da aparição a Simeão, não é, ele que vai, não é, dizer, ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão e este homem, justitamente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo, né, ele estava muitas vezes medianizado com os Espíritos nobres e estava sobre ele, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, assim pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam, não é? Também a profetisa, Ana, não é um médium, também vai narrar que Jesus era realmente o Cristo e qual seria um presente que a gente poderia dar para Jesus? Qual seria o melhor presente que nós poderíamos dar a ele? Bom, ele vai dizer, não é? Que se me amais guardar os meus mandamentos, não é? Ele vai também no final dizer aos apóstolos, eis que vos deixo um novo mandamento, vocês lembram qual é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, não é? Mais do que amar ao próximo, como a si mesmo, porque Jesus nos anumou o amor sacrifício, o amor devotamento, o amor renúncia, não é? entregando-se em holocaustos para o amor à humanidade, e a gente vai ver que entre os judeus havia nessa época, Haroldo Doutra Dias, tem uma palestra muito bonita sobre, não é? a parábola do bom samaritano, a gente vai trazer algumas ideias que ele nos ensina nessa palestra, também pela Federação Espírita do Paraná, vale a pena conferir lá o site da livraria Mundo Espírita, não é? E aí a gente vai mostrar que os judeus ficavam discutindo como seria encontrar o reino dos céus ou a vida eterna, eles não tinham uma noção muito clara sobre o mundo espiritual, mas nós temos lá as informações, não é? De, em Deuteronômio, não é? Que ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus é único, não é? E no outro, lá em Levítico, vamos ver, vamos ver, não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Yavé. E a grande, havia discussão sobre quem é o meu próximo e a corrente majoritária, a maioria dizia que não é o próximo, é para a gente amar só quem é da nossa raça, é para a gente amar só os judeus, não é para amar os samaritanos, nem os romanos, ninguém, só os judeus. Mas a corrente minoritária que era atribuída a Iléu, avô de Gamaliel, não é? Que foi o mestre de Saulo de Tarso, vai dizer que não, que o próximo é toda a humanidade, que a lei devia ser interpretada dessa maneira. Ia haver aquela discussão, não é? E a gente vai ver aqui na parábola do bom samaritano que Jesus vai nos esclarecer isso de maneira muito bela. Agora, a gente vai lembrar de algo muito importante e urgente para nós, que é a salvação. Vocês lembram que lá no capítulo 15 do Evangelho dizem que o Espiritismo tem um itenzinho ou de que é preciso o Espírito para se salvar. E aí Kardec traz aquela citação de Jesus quando ele retornar e vai passar à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E ele estabelece o único critério para saber quem vai passar à direita e à esquerda. Vocês lembram qual que é? A gente interpreta que não é final do mundo, não é final dos tempos, é final de uma época, de um ciclo, de uma era, uma época de expiação e provas, como a Terra se encontra, surgindo uma época nova, um mundo de regeneração, onde os Espíritos endurecidos no mal não terão, aliás, muitos já não têm, a autorização de reencarnar na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor. A habitação dos Espíritos mais ou menos bons, não é? Porque os bons ainda não são bons de verdade. E ele estabelece o único critério para saber quem vai passar à sua esquerda e quem vai passar à sua direita, quem vai se salvar, não é? Vocês sabem qual é? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo, não é? Olha, está lá muito fácil, porquanto tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante e me hospedastes, me acolhestes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à esquerda, os bodes, quem vai passar à direita. E por isso que no espiritismo a gente fala que fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja X, Y, Z, não precisa ser católico, não precisa ser espírita, não precisa ser protestante, não precisa ser batizado, aceitar Jesus, não precisa fazer o que ele pediu, o que ele pediu, caridade. Então tem espíritas dizendo que não existe salvação no espiritismo, estão equivocados, precisamos estudar mais um pouquinho, porque existe salvação no sentido de juízos gerais, como Kardec nos ensina no livro A Gênesis. Não é juízo final, é final só de uma época, de um ciclo. Então de vez em quando a Terra, os planetas passam por essas triagens quando se separam os espíritos mais endurecidos e os espíritos melhoresinhos. Também está lá na parábola do joio e trigo, quando os servos perguntam, Senhor, desejais que arranquemos o joio, a cisane, que é uma planta muito parecida com o trigo, e não dava para saber enquanto estão crescendo tão jovens, não dá para saber. E aí o Senhor vai dizer, não, deixai-os crescerem juntos, porque se arrancardes o joio agora, levareis muito trigo jovem que está nascendo. Mas ao final, a época da colheita, arrancai o joio aos molhos, aos montes e lançai-os à fogueira. Então, mostrando que há períodos dessas triagens, dessa separação. E a gente já pode ir feliz para casa hoje, porque ele só pediu caridade, não é? É claro que além da caridade beneficente, a gente tem a caridade benevolente também, não é? Ou caridade moral, que está na questão 886, entre outras, não é? Qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, benevolência para com todos, ser bom para todos, como a gente viu na mensagem do nosso estudo, a mensagem natal do livro Fonte Viva, não é? Indugência para com as imperfeições alheias, indulgência, clemência, dar um desconto para o defeito próximo e perdão das ofensas. Então, perdão de todas as ofensas, inclusive das nossas ofensas, ele falou, perdão das ofensas dos outros, não é de todas, inclusive das nossas, é também auto perdão, porque o auto perdão também é necessário para a gente cumprir um mandamento maior de amar a Deus, a prós, como a si mesmo. Então, vamos ver aqui um pouquinho como é que a gente ama de todo o coração, de todo o entendimento, todo o espírito, vamos entender como é que foi essa história que está lá, Haroldo nos ensina na palestra do Parábola do Bom Samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar, ele não queria prender, ele queria colocar Jesus no sinuca, não é? Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ou seja, como é que você interpreta? Porque uma coisa é o que está na lei, na Constituição, não é? E outra coisa é como os juízes, como os juristas, os doutores da lei eram os juristas da época. Que é que lês nela? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, fazer isso e viverás. Então, fazer, não é praticar. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, quem é meu próximo? Então, ele vai trazer aquela discussão. Qual é a sua escola? É a da majoritária ou é a de Leo que diz que o próximo é de todo mundo? Ele queria colocar Jesus numa situação delicada. Então, Aroudo vai nos mostrar o que é amar de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Quando ele vai contar a parábola do bom samarino. Para o judeu, o coração não é somente o emocional, como é para nós, não, né? Não é só os sentimentos, não. É também a sede da inteligência, além do sentimento. Então, amar de todo o coração é usar todo o amor e também a sabedoria. Tem que usar a inteligência. Tem que saber fazer caridade. Não é só ter a compaixão. Amar de toda a tua alma, a alma para o judeu é muito parecida com o que é para o espiritismo. É o espírito encarnado no corpo. Então, para eles amar de toda a tua alma, qualquer criança judia sabe disso, é amar com ações concretas. Tem que praticar. Não é só falar, só dizer que tem bom sentimento. Não. Tem que fazer, tem que agir. O Haroldo até brinca, diz que quando ele retorna das suas viagens, a sua esposa então costumava dizer, cadê você, minha mãe de todo o coração? A de toda a sua alma, cadê a lembrancinha da cidade que você veio? Tem que trazer uma lembrancinha e tal. Tinha esse diálogo, ele conta as suas palestras. Então, a gente lembrar de amar os esposos também e as esposas também de toda a alma. Vamos ajudar também. E amar com todas as suas forças, não é? Ele vai dizer que no original está lá com todos os teus muitos, ou seja, com todas as suas posses, não é? É colocar todos os nossos bens a serviço de Deus. Não é dar tudo para os pobres, não é? Paulo vai compreender isso muito bem quando ele vai nos trazer o hino, a caridade. Mas, é colocar os nossos bens, eles têm que estar a serviço de Deus. E aí, para ensinar isso, Jesus traz a parábola do bom samaritano, não é? Jesus tomando a palavra, ele diz, o homem que desceu de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, tirar a sua roupa, cobriram-no de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho ouviu e passou adiante. Um levita, que era como se fosse coroína ou auxiliar no templo, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Vou fazer uma pausa aqui e dar só um detalhe. O Aurodum fala que os judeus se odiavam, não é? A gente sabe que as duas tribos do norte, não é? Benjamin e Judá, não é? Separam das outras tribos, aliás, o contrário, do sul e do norte, das outras dez tribos. E ali, se reúnem para os homens em nome de samaritanos, principalmente, e os judeus, os demais. E eles se odiavam. Tinha interpretações diferentes da própria lei da Torá. E Jesus, o que é que ele faz? Ele coloca, para aquele doutor da lei, em quem é o mocinho da história de Jesus? É um samaritano. Inclusive, depois de não ter sido recebido pelos samaritanos, que João vai ficar muito revoltado. Ele até vai perguntar, Senhor, desejais que peçamos que caia fogo do céu nos samaritanos, porque eles não haviam acolhido quando Jesus passa pela Samaria naquela oportunidade. E aí Jesus dá uma lição também para João, para todo mundo. E o mocinho da história, como se você estivesse só fazendo uma palestra para homens bons, diz Haroldo, está lá do seu, está do lado de Bin Laden, é Osama Bin Laden, e você vai contar uma história que o mocinho é um americano. Imagine, são as suas últimas palavras, não é? Nunca mais você escape, não sai dali vivo, não é? E aí ele faz isso. Ele coloca pimenta na história, não é? Coloca, olha, havia um samaritano que viajava, não é? Chegando no lugar. Outro detalhe, como ele estava semi-morto, estava sem roupas, não dava a saber se ele era judeu, se ele era romano, se ele era samaritano. E para o sacerdote, para o levita, se eles tocassem um cadáver, eles se tornaram impuros, logo eles não poderiam celebrar os cultos que estavam convidados. Então, eles tinham todo esse pudor também. E ao invés de terem compaixão pelo homem, não, eu não sei se ele é um judeu, eu tenho que amar um judeu, eu não sei se ele é, porque não dá para ver que ele estava sem roupa, estava desacordado, não dá para saber pelo seu sotaque, não dá para saber quem ele é, qual a sua tribo. Então, veja. E aí, o samaritano, diferentemente de tudo isso, o que é que ele vai fazer? Aproximou-se dele, olha aí, verbos, são ações concretas. Aproximou-se dele, deitou-lhe o olho e vinha nas feridas. E assim pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo? Ele muda a pergunta. Não é? Quem é meu próximo? Está lá bonitinho, cheirosinho. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Não é quem? Te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões. E o doutor, ele não falou, o samaritano, se você fosse falar o samaritano, não, ele fala aquele que usou de misericórdia para com ele. Veja como foi difícil para ele até dar resposta, porque ele não queria admitir que era um samaritano, que eles odiavam. Então, Jesus coloca o bom samaritano, então, o bom samaritano, ele se move de íntima compaixão, então, ele tem amor. Ele viu, ou seja, ele viu se não era armadilha, se podia ajudar aquela pessoa. Ele estava atrapalhado, ele estava em viagem, ele não estava passeando pelo que a gente interpreta da história, não é? e ele, mesmo sem saber quem era, se era um samaritano mesmo, ele vai ajudá-lo e com vários verbos, com ações concretas e ainda colocando todos os seus bens, todas as suas posses a serviço do seu semelhante, a serviço de Deus, ele vai amar de toda a alma, de todo o coração e com todas as suas forças, com todas as suas posses, o samaritano. Então, ali, a gente, depois de saber como encontrar a salvação, a gente vai aprender como amar, de maneira mais plena, como Jesus nos convida nessa parábola belíssima. E ele termina dizendo, então vai de Jesus e faz o mesmo, porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ele costumava dizer também, a gente tem que praticar, não é? A caridade sempre foi a força que me sustentou, tudo sempre valeu a pena por causa dela, dizia Chico, quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade e visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte, não é? E a gente sabe também, quando a gente vai fazer caridade, vocês sabem qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Deixa eu ver se eu abro aqui, se dá para pegar aqui. Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A prece? A prece ajuda, mas não é essa a resposta que tem lá no livro dos médios, no capítulo 23. Vocês lembram qual que é? Nessa outra palestra que a gente mostra, eu não coloquei nesse slide, eu queria mostrar para você um assunto importante. Está lá no capítulo 23 da obsessão dos médios. Kardec vai nos trazer a informação no item 252. Ressalta o que fica dito, o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, etc., dão aso, dão motivo, elas que permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos maus que nos desejam prejudicar. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando vocês vêm para a casa espírita, quando vocês se colocam à disposição para ajudar, quando vocês vão visitar uma instituição beneficente, uma pessoa enferma, nós somos acompanhados de espíritos nobres e a presença deles é o meio mais eficaz de afastar os espíritos maus. Então, a caridade é uma bênção para nós, não é para quem está recebendo só não, a gente tem ali a oportunidade, então, de ser muito beneficiado também pela caridade, tá bom? Então, vamos ver também, não é? A caridade do Chico, eles molando até para sepultar o seu ex-patrão, o seu Juca, José Feliciano Sobrino, Felizardo Sobrino, Bezerra de Menezes, que vai doar até o seu anel de formatura, não é? E a gente, então, vai ter realmente toda a mensagem de Jesus falando do Evangelho. Vamos lembrar que ele nos ensina, não é? Que a cada um segundo suas obras, a cada um será dado conforme as suas obras, inclusive, no Apocalipse, está lá repetido, tem dois versículos ou três versículos, inclusive no último capítulo, que cada um será julgado conforme as suas obras. A gente lembra na carta de Tiago também que a fé sem obras é morta, então, tem que ter a fé, não é? Paulo ensina a importância da fé, etc., mas a gente não pode esquecer das obras da caridade, não é? E a disciplina vai ajudar a gente a produzir muito mais também, não é? Ele vai também nos ensinar naquela mulher considerada pecadora na casa de Simão, o fariseu, por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor, não é? Porque muito amor seus pecados foram perdoados. E lá na primeira epístola de Pedro, a gente vai ter a informação, acima de tudo, cultivar com todo ardor o amor mútuo, porque é o amor, não é? Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. E para a gente ir encerrando, então, a gente vai ler o hino à caridade, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que está em Coríntios 12, 31 e 13. Vamos lá. A hierarquia dos carismas, hino à caridade. Essa aqui é a tradição da Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores que a gente tem para o português, não é? O Arodo tem também lá o Novo Testamento, ainda melhor, que a gente pode utilizar. Aspirai aos dons mais altos, aliás, passa indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Olha aí, que grande presente que a gente pode dar para Jesus. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, você médium, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponte de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. A gente lembra lá do Livro dos Espíritos, que a maior virtude é aquela que é feita sem o interesse pessoal. Então, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegre com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará, quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. E mais adiante, ele acrescenta, agora, portanto, permanece em fé, esperança, caridade, estas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. e Casimiro Cunha, que a gente abriu, vai encerrar a palestra, vai analisar estas três grandes virtudes, a fé, esperança e a caridade, no livro Parnas de Alentúmulo, da Edidora Febe, Psicografia de Chico Xavier, na poesia, Supremacia da Caridade. A fé, é a força potente, que disponda na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança, é flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade e o amor, é o sol que nosso Senhor, fez aiar clarificando, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo. A fé, é um clarão divino, refugente e peregrino, quem rompe, trazendo a luz. A caridade, é a expressão, da personificação, do mestre amado, Jesus. A esperança, é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade, é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana, o seu fulgor. Seja, pois, abençoada, essa fúlgida alvorada, arraiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora, do Senhor, onipotente.